E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse burreco é diferente dos iguais Soltura galera E aí Hoje são Dia 5 de julho De 2023 Galo Titibu na pegada Esse é diferente dos iguais Não vem pra brincar não Vem pra fazer o serviço Vai pro meu sobrinho Rocine Vai pro meu sobrinho René Vai pra Tanta Vai pra Dão de Barcelona Dão de Messias está agindo Grande amigo Dão Ramos Vai pra John de Poço do Serrote John do Galo Bebê Vai pra Aldo Gaturama Acabar retopado lá de São Pedro Do Depinto Meu amigo Rafinha Meu amigo novinho Vai pra meu amigo Serginho De São Paulo Potengi Gutim, Caixinho do Gás Reinaldo Bombado Michel Fabiano Férico Valmíde Zé Pereira Vai pra meu amigo Marcos Olegário Joab Vai pro meu grande amigo Flavinho de João Cama Meu amigo Adriano Pelado Vai pra Nenê do Galo Moral Vai pra Adriano de Tabira Acabar topado É meu amigo Flavinho de Tabira É meu amigo Flavinho de Sabiá Vai pra Nil Major Edinaldo Meu amigo Bastião Meu amigo Wendel Darcy de Barbosa Vai pra meu amigo Bruno Do Galo Xerife Toda turma boa do grupo dos Taboqueiros Sem exceção E lá dos Fanatos Por Passos Sem exceção Esse aqui é o Galo Pitbull Esse Numbank é serviço não Galera Hoje é 5 de Julho de 2023 3 2 3 3 3 3 3 3 4 6 6